Nesta segunda-feira, no Palácio do Planalto, o senador José Pimentel do PT do Ceará participou pela primeira vez da reunião de coordenação política como novo líder do Congresso, do governo no Congresso Nacional. Na reunião também estiveram presentes a presidenta Dilma Rousseff e o líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vacareza, também do PT de São Paulo. Entre os assuntos tratados no encontro, o desempenho das escolas públicas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.